Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar entre as diferenças entre can, could and be able to. Então o can e o could são special verbs e o be able to acaba sendo uma special expression porque a gente usa o verbo to be, que também é um verbo especial. Mas o que quer dizer o can? Can quer dizer que ele indica possibility ou ability no presente. Então quando eu uso o can, eu estou falando de uma possibilidade ou de uma habilidade que eu tenho e estou falando isso no presente. Por exemplo, eu digo assim, I can speak English. I can speak English. Então eu estou falando de uma habilidade que eu tenho no presente. Eu posso também falar sobre essa mesma habilidade no passado. E aí eu vou usar o could. Então o could eu uso para falar de passado. E nesse caso eu digo, I could speak English when I was 10 years old. I could speak English when I was 10 years old. Então aí eu estou falando sobre uma habilidade que eu tinha aos 10 anos de idade. Uma outra expressão que a gente pode usar também para falar sobre possibilidade ou habilidade é o be able to. Qual a diferença então do can, do could e do be able to? Quando eu uso be able to, eu posso usar no presente, porque eu conjugo o verbo to be no presente. Eu posso usar o be able to no passado, porque eu coloco o verbo to be no passado. Mas a forma mais comum de usar o be able to é no future. E por que isso? Porque no presente, normalmente eu uso o can, é mais comum. No passado, normalmente eu uso o could, que também é mais comum. Mas no futuro eu não posso usar nem o can, nem o could. Então o único equivalente ao can e o could no futuro é o be able to. Ou seja, eu coloco o verbo to be no futuro. E eu digo assim, I will be able to speak English next year. I will be able to speak English next two years. E eu estou falando de futuro, estou falando sobre uma habilidade que eu vou ter no futuro. Ok? Vocês entenderam? Quem gostou então, dá um curtir aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber avisos de novos vídeos. E você pode interagir comigo através do canal do YouTube, que é o Inglês Grátis com Daphne, tudo junto, tudo minúsculo. Deixe sua sugestão, sua dúvida, o mesmo comentário que você queira fazer. E você também pode interagir comigo através da nossa página oficial do Facebook, que é Inglês Grátis com Daphne, tudo junto, tudo minúsculo. Passa lá, faz uma visitinha, dá a sua impressão, ok? Bye, guys! Tchau, pessoal!